E tem promoção de inauguração para mais uma caçulinha da Bards, que tem em vários shoppings e agora também no Shopping D. Inclusive, nas compras acima de R$ 150,00, no Shopping D, você ganha um relógio como este aqui. Essa promoção é estendida para as compras que você fizer também no SP Marketing. Você vem, você compra, você olha, você quer realmente levar tudo que tem na Bards. Por R$ 5,00, por exemplo, tem muitas blusas, cadeladinha, com alcinha de malha, com detalhe, sem detalhe, mais lisa, mais clássica, mais sofisticada. R$ 5,00, tem sainhas por R$ 5,00 também, que não dá para deixar aqui na Bards, não. Tem que levar para o guarda-roupa da sua casa, tem que colocar no corpo, tem que passear, gastando realmente muito pouco. Conjuntos por R$ 10,00, aqui na Bards, no Shopping D, do SP Marketing, você também vai encontrar. Olha, essa promoção realmente está imperdível, é uma promoção de inauguração do Shopping D, estendida também para o SP Marketing. E claro, que os outros descontos das outras lojas nos shoppings de São Paulo, você encontra também descontos de 30%, 40%, até 50% nas lojas da Bards. Lembrando que as compras acima de R$ 150,00 aqui no Shopping D, ou então no SP Marketing, você vai ganhar um relógio como este aqui, que eu já mostrei, e você pode ver de novo, tá bom? Promoção todos os dias, de segunda a segunda, inclusive aos domingos, com horário de shopping. Aqui no Shopping D, na Marginal Tietê, o telefone é 227-9131, e também no Shopping SP Marketing, na Marginal Pinheiros, o telefone é 523-0075. É a Bards, com mais uma loja de shopping só para você. Aqui no Shopping D, na Marginal Tietê, o telefone é resilience para você. Obrigado.